A macro região integrada em tempo real aqui no Jornal da Clube e na janela da notícia, Murilo Molinari ao vivo direto de São Carlos e atualiza pra gente a situação da pandemia por lá. Murilo, qual a movimentação hoje aí no centro de campanha? Oi André, a movimentação hoje aqui no centro de campanha de São Carlos é um pouco diferente de ontem, né? Que registramos baixa procura aqui na cidade de São Carlos. Hoje, 16 pessoas estão aguardando por atendimento aqui na recepção do centro de campanha montado aqui no ginásio municipal na cidade de São Carlos, né? As pessoas estão aqui aguardando por atendimento, todas elas já passaram pela triagem, né? Que são aquelas primeiras perguntas que um profissional da saúde faz aqui na recepção. Agora está aguardando para passar aqui por um médico para realmente constatar se essa pessoa pode estar ou não com a Covid-19. Mas a movimentação aqui no centro de campanha na cidade de São Carlos, hoje ela é diferente do que nós já registramos ontem, né? Mas segundo algumas pessoas que estão, que conversaram com a nossa equipe aqui no momento que nós chegamos, essa movimentação não passa aí de 20 pessoas por dia. Sendo que a Prefeitura diz que os atendimentos passam de 100 pessoas, mas hoje nós estamos registrando uma baixa procura, pelo menos neste momento em que a equipe do Jornal da Clube está presente aqui no centro de campanha, André. Murilo, vamos então já atualizar a população aí de São Carlos com relação aos últimos números da pandemia por aí. Claro, André, esses dados foram divulgados ontem à noite, igual Ribeirão Preto, é um acumulado desde sábado, né? Até ontem, porque a Prefeitura não divulga mais as informações da Covid-19 durante o final de semana. Então, ontem, né, com este acumulado todo, foram registrados 61 novos casos aqui na cidade de São Carlos, o que confirma, então, desde o início da pandemia, 4.625 casos confirmados desde o início da pandemia. Mas eu quero chamar a atenção aqui também para o número dos casos recuperados neste acumulado também. A Prefeitura informou que 163 pessoas foram declaradas recuperadas da Covid-19 só neste final de semana, o que, então, registra um número de 4.398 pessoas recuperadas da Covid-19 aqui na cidade de São Carlos, André. Murilo, mudar um pouquinho de foco agora, com a boa informação, inclusive, entidades aí de São Carlos preveem um aumento nas vendas agora para este final de ano? Rapidamente, por favor, Murilo. Exatamente, André. O Núcleo de Economia da Associação Comercial aqui da cidade de São Carlos fez aí um estudo, elaborou uma planilha e constatou que o aumento para as vendas agora do final de ano aqui na cidade de São Carlos chegará a 15%, André. Isto é uma boa notícia, tanto aqui para a cidade de São Carlos, quanto para os comerciantes, que passou um ano aí um pouco de crise, por causa do comércio fechado, né, por causa da pandemia e também as enchentes, André. É, vamos realmente na torcida de que seja um final de ano bom, não é? Principalmente para esse pessoal que teve tanto prejuízo aí com as enchentes, realmente a gente segue na torcida por aqui. Muito obrigado pelas suas informações, Murilo.